Fala aí seus variados, já faz o sinal da gangue bem bolada e o cofre trazendo um react pesado do canal feito pra fortalecer e ajudar vocês de pequeno recurso, mas de grande coração e se dando na mão e dando o reconhecimento que vocês merecem. Eu já peço pra você curtir, se inscrever, compartilhar, fazer geral e se inscrever. Quanto mais gente, mais like, mais longe do trabalho de vocês vão. E não esquece de seguir o canal o Instagram do canal, arroba variada, né, de 7878. Lá tem prévias das músicas que serão lançadas aqui no canal sempre. Vocês são o primeiro a saber no Instagram as prévias lá das músicas com os clipes em efeito que vão vir direto pra cá. E sem demora trago pra você o som que o moleque XI, aí moleque XI, aí pediu pra trazer Ignorante, é o nome da música produzido por Yang Matuso, aí XI na voz moleque, bora ouvir Ignorante, aí em 3, em 2, em 1 não esquece, corrente brilhando, relógio estralando, copo cheio e armado até os dentes, trazendo o reed com o seguinte Ah, let's get it! E aí, esse é um bagulho. Bota aquele bagulho de lá. Não, 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 não Não é isso, eu tô gravando Falei de puta, me chamou a ferida grande No portão da escola, ela me olha, acho que viu minha pistola Por se dela me engana, em ignorar Papo de camisão, sou uma cola, eu prefiro jogar foto Do meu copo, juro que é refrigerante Minha tropa toda tá de neck, o disfarce em gigante A minha mina, juro que eu tenho amante Pra essas vadias não dou bola, mas ela tá na minha cola Saco a peça, não confio em puta Tipo o Sidoca, mano, hoje eu tô de luva Na minha calça, um volume grande Elas sentam no meu colo, achei isso excitante Usando Nike, mano, eu não tô bem Eu olhei para os seus mano, estilo vocês não têm Cês têm quadrilha, tão vão dançar forró Eu vi sua mina na biqueira, sentando em troca de pó Tô bebendo esse white, olhando um corpo no chão Me peito, eu te quebro no soco, eu não tenho a catrovar Minha fiel do meu lado, ela tem meu coração Que antes tava machucado, eu não tinha compaixão Vejo meu corpo arrastado pra dentro de um caixão Minho futuro pra um distante, porra, eu não duvido não Amigo, tu peito é colete, por isso que eu tenho irmão Mas te bilan e pré-delo, nem amigo, é irmão Mexe com meus manos, onde é boa? É que eu não confio em puta Quando eu saco a peça, não confio em puta Tipo, você toca, mano, hoje eu tô de novo Na minha calça, um volume grande Elas sentam no meu colo, achei isso excitante Está aí, seus variados, moleque Chiaí Música ignorante, aí demais Produzido por Yag Matus Moleque, trabalho tá insano Qualidade sonora, a mil A letra, rítmica, flow Insano demais O teu trabalho também só tem tido progresso Cada vez que passa só progresso Na letra, beat, melodia Tudo tem aí, feito, contribuído pra você chegar ao topo Gostou do som do moleque? Link na descrição da música, curta, se inscreve Confere no canal do moleque, também tem vários sons pesados Galera, canal de princípio de recurso, como sempre De grande coração, sempre buscando ajudar a fortalecer vocês Aí, vamos, vamos que vamos Aí crescer junto, aí no YouTube Levando a música, eu trabalho vocês A milhares de pessoas que nós puder Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo Let's get it